Sempre quando chega a noite e estrelas vem iluminar E me fazem sonhar, imaginar você aqui Preciso de você só pra me guiar Estrela não se esconda, pois eu sei que vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez a nossa paixão Virar constelação no seu coração Quem sabe que eu quero ver assim, vai! Estrela, por favor escute o que eu vou falar Quero te amar mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela, por favor escute o que eu vou falar Quero te amar mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão Cadê o gritinho da galera? Sempre quando chega a noite e estrelas vem iluminar E me fazem sonhar, imaginar você bem aqui Preciso de você só pra me guiar Estrela não se esconda, pois eu sei que vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez a nossa paixão Virar constelação no seu coração Estrela, por favor escute o que eu vou falar Quero te amar mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Mais uma vez, quero ver Estrela, por favor escute o que eu vou falar Quero te amar mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela do meu coração Estrela do meu coração